Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo E hoje é dessa série dos copinhos Que isso? Assim, 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 assim Ai, meu Deus Eu prefiro ver vídeo do que ficar aqui Tanto, 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 tanto É, eu acho que eu prefiro ver vídeo Prefiro ver vídeo Só uma bolinha Só uma bola Só uma bolinha Propaganda chata Digam isso para me alegrar O que? Como assim? Deixa eu chamar a bolinha Ah! Para o negócio cair Ixi, eu consegui Ok Eu acho que está muito bom Um novo nismo, um novo nino Propaganda chata Digam isso para me alegrar Nada a ver Propaganda chata Digam isso para me alegrar Olha Eu acho que é assim Ah, ela está daquele jeito É desse jeito Está muito bom nesse jogo Propaganda chata Digam isso para me alegrar Assim Nossa senhora É assim mesmo Meu Deus Propaganda chata Terrível Nada a ver Com o meu jogo Gente Todas propagandas são chatas Todas Sim Nossa Será que é assim? Não vai dar Galerinha Acho que não vai dar Acho que não vai dar Acho que não vai dar Meu Deus Acho que não vai dar Mas como Nada a ver Que jogo Nada a ver Propaganda chata Digam isso Para me alegrar Para me alegrar Agora a gente faz assim Olha até aqui Prefiro ver o vídeo do que Ficar tentando Uma hora Faço coisa fácil Galera Porque Se tem coisa difícil Olha Eu Por sério Por sério O que é aqui? O que é mais chata propaganda? Nada Vai dar Esse daqui é muito fácil Todo mundo vai saber Todo mundo vai saber Como é Muito fácil Jesus Jesus É que também É tão fácil Deu 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 ! Então Deu Deu Tá certo, deu certo Eba, deu certo, deu certo Está muito bem nesse jogo Gente, é a mesma propaganda, é a mesma propaganda de sempre É a mesma propaganda de sempre É a mesma, a mesma, a mesma Não, amor Acho que todo mundo tá vendo aqui Que vai ser muito fácil Tchikizai, 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 tchikizai Tchikinzono, tchikinzono, tchikinzono Vamos ver o propaganda para a escola saber. O chão ele terminou. Propaganda chata, ligam antes para me alegrar. O chão ele terminou. O chão ele terminou. O chão ele terminou. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, feliz Páscoa e tchau! Mua! 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 Mua!